Tchau, tchau. 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 E quanto que é 35 dividido por 2? 17,5. 17,5 decímetro ao quadrado. A área do paralelogramo também é base vezes altura. A área vai ser 10,5 vezes 7,5. Qual que é o resultado de 10,5 vezes 7,5? 78,5. 78,5. 78,5. centímetros ao quadrado. Centímetro ao quadrado. A área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é base 4,5 vezes 4,5 vezes 3,5 vezes 4,5 vezes 4,5 vezes 3. 12. 12. 12. 12 dividido por 2? 6. Então, eu tô desacreditando até agora. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que a rapadura é doce, mas não é monão. Número 14. Presta atenção na leitura e interpretação. Observe as medidas do espelho da moldura de madeira indicadas na imagem. Quantos metros quadrados de madeira serão usados para a confecção dessa moldura? Primeira coisa, metros quadrados. As medidas estão em centímetro. A primeira coisa que vocês vão fazer é transformar essas medidas para metro. Para mim passar centímetros para metro, eu vou dividir por 100. Quando eu divido 10 centímetros por 100, eu vou encontrar 0,1 metro. Quando eu divido 120 centímetros por 100, eu vou encontrar 1,2 metro. Quando eu divido 10 centímetros por 100, 0,1 metro. 10 centímetros por 100, 0,1 metro. 80 centímetros por 100, 0,8 metros. 10 centímetros por 100, 0,1 metro. Fez isso, meninos. Vamos saber o que é saber a quantos metros quadrados de madeira. Só essa parte daqui, ó, ao redor do espelho. Para mim fazer isso, eu vou ter que fazer a área do retângulo maior. A área do retângulo maior é o espelho mais a moldura. É isso aqui. Somando todos os resultados, 0,1, 1,2 e 0,1, eu vou encontrar quantos metros? 1,4 metro. Certo, meninos? Somando todos os resultados na largura, 0,1 mais 0,8 mais 0,1, eu vou encontrar 1 metro de largura. Então, a área total desse espelho aqui, ó, que o espelho e moldura é base vezes altura. 1,4 vezes 1, eu vou encontrar 1,4 metro quadrado. Eu preciso achar a área do espelho. O espelho também é um retângulo cuja base vale 1,2 metros e altura, largura, vale 0,8. A área, então, vai ser 1,2 vezes 0,8. Alguém sabe me dizer qual que é o resultado de 1,2 vezes 0,8? 0,96. 0,96 metros quadrados. Para mim fazer a área da moldura, eu vou ter que dividir, diminuir a área total menos a área do espelho. Então, a gente vai ter que, eu acho que fiz errado dessa. A área da moldura, você tem que tirar a área total, 1,4 menos 0,96. Porque é só, então, ó, eu tenho a área total, espelho e moldura, mas eu só quero saber a área da moldura. Então, eu tenho que tirar a área do espelho. Quanto que é 1,4 menos 0,96, meninos? 1,4 menos 0,96. Pela vergonha, 47? 44. Quase. Alguém vai fazer a correção? Eu. Eu, eu, eu. Por favor. Acabei. Alguém mais? Nathalie entrou? Oi. Tá tranquilo? Tá aqui. Olha só o 15. A planificação de uma embalagem de papel é formada somente por retângulos, como mostra a imagem. Determine a quantidade de papel em centímetros quadrados necessário para fabricar. Primeira coisa que vocês têm que observar. Eu, essa face 1, eu tenho quantas faces iguais a essa? Duas. Duas faces 1. Concorda? Que elas são iguais? Sim. Uma de cima, uma de baixo? Sim. Duas faces aqui, ó, de lado. São iguais, certo? Certo. E essas três, essa face 3 aqui, eu também tenho duas faces iguais a essa, certo? Certo. Vou calcular a área de cada um, para depois calcular a área total. Área 1. Opa, é o preto. Área 1. Base vezes altura. A base da área 1 é 20, a altura é 15. Quanto que é 20 vezes 15, meninos? Trezentos. Trezentos centímetros quadrados. Mas quantas áreas 1 que eu tenho? Quantas áreas 1 eu tenho aqui, meninos? Duas. Duas. Então, duas vezes o valor da área 1. Duas vezes 300 é quanto, meninos? Seiscentos. 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 Ótimo. Já achei uma parte. Vou achar a área 2, que é verdinha aqui que eu fiz, ó. A área 2 também é um retângulo. Base vezes altura. A base aqui é 10 centímetros e a altura é 15. Dez vezes 15. Dez vezes 15. Quanto que é 10 vezes 15, meninos? Cento e cinquenta. Só que eu pergunto para vocês, caras crianças, tem quantas áreas 2? Duas. Duas. Duas vezes a área 2. E quanto que é duas vezes cento e cinquenta? Trezentos. 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 Trezentos centímetros ao quadrado. Ótimo. O que que tá faltando? A nossa querida área 3, que ela não pode ficar de fora da brincadeira. A área 3 também é um retângulo. Base vezes altura. Vinte vezes 10. Quanto que é 20 vezes 10? Duzentos. Duzentos centímetros quadrados. E quantas áreas 3 eu tenho? Duas. Quanto que é duas vezes duzentos? Quatrocentos. Quatrocentos. Para fazer a área total, cara, crianças, o que que eu vou fazer? Somar seiscentos mais trezentos mais quatrocentos. A área total vai ser seiscentos mais quatrocentos mais trezentos. Que vai ser igual a quanto, meninas? Seiscentos mais quatrocentos mais trezentos. Tranquilo. Alguém tá fazendo a correção? Não. Agora lá na página 36 e 37. O número 24, 25 e 26. Ou vai ser só correção, tio? Só. Olha só. Em feiras e exposições é comum que cada empresa participante tenha um espaço reservado para divulgar seus produtos e serviços. Esse espaço chamado de estante pode ter formatos de medidas variadas. Observe o desenho de um desses estantes. Qual é a área ocupada? Vou ter que fazer a área por decomposição. Vou dividir aqui, ó. Ó. Então eu tenho dois triângulos que são iguais, certo? Vou chamar de área um, certo? Certo. Certo. Eu tenho um retângulo que vou chamar de área dois. Para mim calcular a área um, vou calcular de preto. A área um vai ser base vezes altura dividido por dois. A área um vai ser a base um e meio, altura dois dividido por dois. Então a área um vai ser um e meio vezes dois, três. Quanto que é três dividido por dois, meninos? 1,5. 1,5. Só que eu pergunto para vocês, caras crianças, eu tenho quantas áreas um? Que são iguais? Duas. Então duas vezes a área um. Ou a três. Duas vezes um e meio, três metros quadrados. Mas não acabou ainda não, tá faltando calcular a área dois. Exatamente. A área dois é um retângulo, base vezes altura. A área dois vai ser, qual que é a base? Três. Altura? Dois. Qual que é a altura? Dois. E quanto que é três vezes dois? Seis. Seis metros quadrados. Para mim fazer a área total, eu vou ter que somar três metros quadrados mais seis metros quadrados. Qual que é a área total desse estande? Nove. Alguma dúvida, meninas? Nenhuma. O tio pode continuar? Pode. Vinte e cinco. Determine áreas das figuras também por composição. Eu tenho a figura um, que é um quadrado. Eu tenho a figura dois, que é um triângulo. E eu tenho a figura três, que é um retângulo. Vamos calcular por partes. Área um, quadrado. A área um é lado vezes lado. A área um vai ser quatro vezes quatro. Quanto que é quatro vezes quatro, meninas? Dezesseis. Dezesseis metros quadrados. Eu estou bom. A área dois... Oi? Eu estou bom de cabeça. A área dois é um triângulo. Base vezes altura dividido por dois. A área dois vai ser... Qual que é a base? Quatro. Altura três. Quatro vezes três dividido por dois. Quanto que é quatro vezes três, meninos? Doze. Doze dividido por dois? Seis. Seis. Seis metros quadrados. Por fim, a nossa área três é um retângulo. Base vezes altura. A área três vai ser a base quatro vezes três. Quanto que é quatro vezes três? Doze. Doze metros quadrados. Para fazer a área total, o que eu tenho que fazer? Pedir por dois. A área total? Somar tudo. Desculpa, fui mal. Somar tudo. Seis mais doze mais dezesseis. Então, dezesseis mais doze mais seis. Que vai dar quanto, meninas? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Alguma dúvida? Não. Não. O tio pode constroar? Pode. Pode. Com certeza? Sim. O tio falou que ela fez de um jeito muito diferente, só que eu achei que estava errado, só que deu o mesmo resultado. Tá ótimo, Nátria. O que que você fez? Ué, eu acho que eu multipliquei quatro por quatro e depois quatro por três. Aí eu dividi isso daqui pelo triângulo e estava cortado. Não sei. Tá certo. Tá certo. Mas deu certo? Deu. Amém. Vamos lá, meninos. A letra B também, área por decomposição. Olha só eu tirando aqui, ó. Esses quatro quadrados aqui ao redor, eles todos são o quê? Iguais. Eu vou chamar de área um, tudo bem? Uhum. Tudo bem? Vocês concordam que eu tenho três áreas um? Sim. Sim. Todos concordam, meninos? Sim. Então, a área um, ó, é a área lado vezes lado. A área um vai ser um vezes um. Um. Um metro quadrado. Porém, quantas áreas um eu tenho? Três. Três. Então, ó. Três vezes a área um. Quanto que é três vezes um? Três. Três. Três metros quadrados. Ótimo. Área dois é um retângulo. Área dois é base vezes altura. É uma largura. Qual que é a base? É uma largura. Qual que é a base daqui, ó, meninos, ó. Até aqui. A área total vai ser 3 mais 4. Quanto que é 3 mais 4? 7. 7. Tranquilo, meninos? Posso continuar ou tem alguém fazendo? Pode continuar. Eu fiz diferente, mas deu o mesmo resultado. quadrado. Você dividiu em um retângulo e dois quadrados. Isso. Ótimo. A letra C eu tenho uma seta e essa seta eu posso dividir aqui, ó. Vou ter a área um que é um retângulo e a área dois que é um triângulo. Vamos calcular a área um. Se é um retângulo, é base vezes altura. A área um vai ser a base do retângulo 10 e a altura 3, certo? Certo. Certo. A área um vai ser 10 vezes 3, 30 metros quadrados. Amém, senhor? Amém. Amém. Agora, qual que é a base aqui do triângulo, isso aqui tudo, ó, meninos? Porque a área do triângulo vai ser, ó, a área dois. Base vezes altura dividido por dois. A área dois vai ser, qual que é essa base todinha aqui somando? 1,5 mais 1,5, 3. 3 mais 3 é quanto? 6. 6 vezes altura? 2. Não. Qual que é a altura do triângulo aqui, ó? A6. Dividido por quanto? 2. 2. Então, a área dois vai ser, quanto que é 6 vezes 6? 36. 36 dividido por 2? 18. 18 metros quadrados. Para mim fazer a área total, eu esqueci. O que que eu tenho que fazer? Somar. Somar tudo. Quanto que é 30 mais 18? 48. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Tranquilo. Só uma dúvida, por que que põe esse tipo, M2? Metros quadrados, é a unidade de medidas de área. Não, não. Pô, ficou errado. Na alternativa, vai estar para você marcar, né, Victor? O Lucas. Então, não vai ficar errado. Mas na prova presencial, quando a gente voltar no ano que vem, você vai colocar. Você vai colocar. Tá bom. Ó. Área 1. Ah, deixa eu ler primeiro. Observe a planificação de uma pirâmide de base quadrada. De acordo com as medidas indicadas, a gente determina a sua área total. Área 1, que é um quadrado. Área 2, meninos, é um triângulo. Esses triângulos são iguais, certo? Certo. Certo. Ó, a área 2. Hã? Sobre o matemático negócio. Na minha escola antiga, professor, a gente viu uma matemática bem parecida, se não era a mesma. Que era sobre esse negócio. Não, não. Era diferente. Era de quilômetros quadrados, né? Tudo mais. Medidas de superfície. Aí, né, a gente chegou fazendo a prova, eu acertei as questões todas. Só que eu esqueci de pôr tudo o 2 elevado a 2. Aí, eu tirei, fui muito mal nessa prova. A minha sorte foi que eu tinha 2 de pontos de participação e eu tinha saído bem na outra prova, senão eu teria ficado de recuperação. É importante colocar. Área 1, meninos. Vamos lá. Voltando. 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Centímetros quadrados. A área 2 é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A área 2 vai ser a base que é 4, altura que é 6, dividido por 2. 2. Espera aí, deixa eu abaixar. A área 2 vai ser... Meninos, quanto que é 4 vezes 6? 24. 24. 24 dividido por 2. 12. Quantas áreas 2 eu tenho? 4. 4. Então, 4 vezes a área 2. Quanto que é 4 vezes 12? 48. 48 centímetros quadrados. Para mim fazer a área total, eu tenho que somar 48 mais 16, que vai dar quanto, meninos? 54. 54. Isto. Não. Alguma dúvida, meus queridos? Não. Não. Certeza absoluta? Minha mente. Olha só. Segunda-feira, trabalho avaliativo mensal. Em nome do Senhor Jesus, todo mundo entra na live às 9 horas. Não faltem. Qual dia? Não escutei, tio. Segunda-feira. Segunda-feira. Beleza. Eu já mandei o cronograma no Clipe Escola, já tá no aula. Mandei o dia do trabalho semana passada e mandei de novo essa semana, os conteúdos e tudo. Vai ser positivo? Positivo ou, mas tem que acessar a aula. Eu espero vocês, se tiver alguma dúvida durante a aula, se não quiser perguntar na live, gente, pergunta no WhatsApp, não fique com dúvida não. E não vai marcando qualquer resposta, não, porque não tem recuperação final, meu senhor. Fiquem espertos. Certo? Não faz sentido não ter recuperação final. Porque passa direto, né, professor? Deixa eu te falar. Lucas, não tem tempo de ter recuperação final, não. Só trimestral. Como não, tio? Desde dezembro inteirinho. Eu não vou trabalhar no Natal, não, Lucas. Mas teria que trabalhar se alguém ficasse. Ah, teria. Aham, teria. Eu vou te dar pergunta. Lá na escola, se alguém ficasse de final... Tio, mas aí eles não podem repetir o aluno, hein? Aí como é que faz? É, não pode repetir por causa da... Por isso que vai ter recuperação trimestral. A trimestral do terceiro trimestre tem. Que é dezembro todinha. Mas a final. Aquela que o aluno não consegue depois da trimestral. Aquela que envolve conteúdo todinho do ano que não vai ter, meninos. Não, mas não tem sentido que não ter. Aí se ele não conseguir recuperar a nota, ele repete o ano. É. É. Porque as escolas particulares a gente teve aula normal. Não, Lucas. Já que você tá achando ruim, faz o seguinte. Tira nota zero em todas as provas. Vamos ver se eu fico de final ou não. Nossa, meu Deus. Meu Deus. O Dani tá bravo. Meninos, mas eu não tenho problema com o sétimo ano. Não tenho questão de nota. Vocês estão bem estudiosos. Vocês estão ótimos nesse... Nessas aulas remotas. Só quero que todo mundo entre no horário certo, pra fazer a avaliação. Pro professor não precisar de ficar ligando pra pai e pra mãe falando que o menino não tá na live, viu? Ô tio, aí só pode fazer o trabalho na hora da sua aula, né? Sim, senhor. Beleza. Meninos, no mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom final de semana e até segunda. Tchau, tio. Tchau, tio. Até segunda. Tchau. Bom final de semana pra você. Você também.